vou apresentar os meus. Leila Mascarenhas é minha chefe de gabinete no TSE, Aline é a secretária-geral do TSE e Juliana é a minha chefe de gabinete aqui no Supremo. Eu vejo daqui Padre Paulo Renato, boa noite Padre, vejo Eduardo Daminhan, senhora Gisela Mendonça, o ex-ministro Renato Janine, prazer em ver o senhor aqui também. Também, prazer ministro Barroso, Leila, Aline. Senhora Renata, Laura Grinhalg, prazer em vê-la, Dom Valmor, muito prazer, Dom Valmor, ter o senhor aqui. Sim, ministro, muito prazer, obrigado. Querido Zé Carlos Dias, prazer, quanto tempo não vejo, prazer, a barba é nova pra mim, viu? A alegria é minha. A barba é nova, você tá bem? Você tá bom? Graças a Deus. Já nesse instante, chamando de vossa excelência, não mais... Não, aqui não, só se estiver procurando como advogado, fora isso, não precisa. Tá certo. Zé Carlos foi o primeiro que me colocou nessa roda viva de Brasília, me indicando pro Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, durante a sua gestão no Ministério da Justiça. De lá pra cá, não consegui me libertar de voltar inteiramente pra minha vida privada, viu, Zé Carlos? E tá entrando agora o professor Oscar Vilhena Vieira. Oscar, boa noite. Boa noite, ministro. Agradeço mais uma vez a sua disposição de nos receber. Obrigado, são todos muito bem-vindos. Eu atendo as pessoas que vêm pra discordar com o maior fidalguia, imagina os que vêm apoiar. Eu ouço o senhor... O senhor não me conhece, eu sou Paulo Gerônimo, presidente da ABI. Ah, não, é porque o senhor tá sem o nome aqui, e eu, inclusive, de hoje pra amanhã, vou marcar o Luiz Guilherme Vieira em seu nome, e me pediu uma data pra estar na ABI. Isso, tá aí o nosso advogado. É isso. De hoje pra amanhã, vou combinar e vou com muito prazer. Tá ok, muito obrigado. Quero me apresentar também, Luiz Davidóvis, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito prazer estar aqui consigo. Muito prazer. Qual é a sua área específica, doutor Luiz? Eu sou físico. Ninguém é perfeito, eu sou físico teórico. Físico teórico. Bom, o senhor sabe que eu tentei, eu comprei há um tempo atrás um livro do Carlo Rovelli. Certo, claro. Ele chamava-se, ou cinco ou seis, six things, or seven things you need to know about physics. Eu li esse livro, isso. Ele prometia explicar os conceitos de física de uma forma que um leigo seria capaz de entender. E aí eu li o primeiro capítulo, que era sobre a teoria da relatividade. Depois eu li o segundo capítulo, que era sobre mecânica quântica. Eu disse, vou parar, porque está ficando mais complicado. Bom, olha, eu tenho muito prazer de recebê-los a todos, pessoas especialmente representativas da sociedade civil brasileira, dos diversos setores, grupos com os quais eu mesmo trabalhei juntos em outra fase da vida brasileira, quando nós precisávamos promover a redemocratização. A OAB, a ABI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foram instituições que ajudaram a empurrar a história do Brasil e sairmos da ditadura militar e entrarmos nesse longo período, felizmente longo período, de democracia constitucional que nós temos vivido e que agora, talvez mais do que nunca nessas três décadas, estamos precisando preservar. Essa foi a grande conquista da nossa geração e, portanto, eu ouço os senhores, a todos e a cada um, ou se tiver um porta-voz, eu estou aqui à disposição, com muito gosto. Obrigado, ministro. Sou Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, introduzo aqui com uma saudação a vossa excelência. em nome de todas as seis entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, por isso estamos juntos aqui, nesse momento de grande importância para a nossa democracia, em sua defesa, em sua consolidação. Então, queremos agradecer de modo muito especial, desejando muita saúde e paz, a sua disponibilidade em nos receber. Nós compreendemos a importância da nossa cidadania e da força das nossas instituições para que a democracia se fortaleça, se consolide e continue. Estamos vendo com muita preocupação o que está acontecendo em termos de cisânia espalhada para, exatamente, desestabilizar a democracia atacando o sistema eleitoral brasileiro. Então, nós viemos aqui com o objetivo de dizer do nosso apoio, da importância de trabalharmos juntos para que isso se consolide e que nós não percorramos caminhos que não vão dar em nada e vão trazer grandes fracassos, exatamente, aquilo que nós estamos pretendendo. Gostaria de, nessa oportunidade, já em nome da CNBD, lembrar aqui com a OAB, fundadores, fundadoras, entidades fundadoras do movimento de combate à corrupção eleitoral, a proposta que, inclusive, já apresentamos de que se crie uma comissão de observadores independentes para as eleições 2022, fortalecendo esse caminho e dando, então, o nosso voto de confiança, nosso apoio e o nosso trabalho na perspectiva de consolidar aquilo que já está como grande conquista democrática no processo eleitoral. Por isso, eu quero pedir que o senhor se disponha a ouvir o nosso documento que queremos fazer chegar ao senhor com a leitura por parte do padre Paulo Renato, nosso assessor de política na CNBB, trazendo assim o documento que é de todas as nossas seis entidades. Eu ouço com muito prazer, Dom Balmor, por favor, padre Renato. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, como presidentes das entidades abaixo-assinadas, vimos a presença de vossa excelência prestar solidariedade a esse tribunal, levando em conta o delicado momento político do país. Permita-nos relembrar que, em março de 2020, estas seis entidades reagiram publicamente a ameaças feitas pela autoridade máxima da nação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, o início de uma pandemia de proporções inimagináveis, conclamamos à sociedade brasileira a zelar pelas instituições, pela obrigação moral de todos em defendê-las e fortalecê-las. Lamentavelmente, o processo de erosão democrática prossegue, atingindo contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os poderes e a manutenção do clima de paz e concórdia entre os cidadãos. Sr. Ministro, é espantoso como, sobre o impacto de mais de 550 mil vidas perdidas na maior crise sanitária já enfrentada pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar demolir o edifício democrático. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje tratadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e de algo que nos é sagrado, o voto. Nesse sentido, ameaçar a não realização de eleições em 2022, caso o resultado das urnas possa vir a contrariar os interesses daquele que detém o poder, é ofensa grave que não se pode tolerar. Porque não são os políticos de plantão, nem grupos civis ou militares ligados a eles que determinarão a integridade do processo eleitoral. Tal missão já está confiada à Constituição, guardiã maior da democracia. Sr. Ministro, reiteramos apoio incondicional ao sistema eletrônico de votação sob monitoramento e responsabilidade desse tribunal. E apelamos ao Congresso Nacional para que proteja esta que já é, há um só tempo, grande conquista da sociedade e prova da eficiência da justiça eleitoral brasileira. Investir contra essa realidade, de forma a turvar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias, não é, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Com protestos de estima e admiração, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, Comissão Arns. Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agradeço a oportunidade de ler o documento, ministro, e, dando sequência, se o senhor permitir, os nossos presidentes têm uma curta palavra a cada um, representando o doutor Felipe Santa Cruz, que encontra-se em trânsito, doutor Eduardo Damiã, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Com muito prazer, professor Eduardo Damiã. Senhor ministro Gilberto Barroso, com muita honra, represento aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, nos aliando a entidades representativas da sociedade civil, que é a CNBB, a ABI, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, e a Academia Brasileira de Ciências. A Ordem dos Advogados do Brasil, ministro, externa sua total confiança no sistema eletrônico de votação, manterá a caminhada ao lado da justiça eleitoral, nosso apoio incondicional na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da nossa Constituição. O sistema eletrônico de votação, para nós advogados que militam no direito eleitoral há muitos anos, nós sabemos que o sistema é altamente auditável, desde o início da sua implantação, na implantação dos softwares, dos equipamentos, franqueado a todos os partidos políticos, franqueado ao Ministério Público, franqueado a Ordem dos Advogados do Brasil, franqueados a profissionais de informática. Nós temos diversos mecanismos, uma zerézima, mostrando que não há nenhum voto na urna eletrônica. Nós temos os boletins de urna, que são impressos em cada urna eletrônica ao final da votação, onde cada eleitor pode verificar se seu voto foi recomputado. Então, o nosso sistema é altamente auditável, seguro, eficaz, rápido e tem a confiança da população brasileira. Nesses 25 anos de implementação, não foi uma implementação de imediato, mas foi um aperfeiçoamento. Nós vivenciamos que a justiça eleitoral, a cada ano, a cada eleição, se aperfeiçoa e busca as críticas necessárias para aprimorar o sistema. Nesses 25 anos, ministro, nós não tivemos um único caso de fraude comprovado. Então, a OAB tem a total convicção e confiança no sistema eletrônico de votação e sempre se manterá ao lado da justiça eleitoral, de todas essas entidades extremamente representativas da nossa sociedade civil, na defesa do Estado Democrático e dos Direitos e da nossa Constituição. Então, fica aqui o nosso apoio incondicional e a nossa solidariedade e a nossa concordância com todas as manifestações de V. Exª, ministro, que tem se posicionado como presidente da mais alta corte eleitoral, com sua sapiência e paciência. Obrigado, ministro. Muito obrigado, doutor Eduardo Damiani, pelas palavras. Pois não, para o Renato, quem ouvimos agora? Ministro, agora o nosso presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Comissão Arnes, o senhor José Carlos Dias. Eu conheço desde o tempo da Comissão de Justiça e Paz. É isso aí. Querido ministro, eu caminhei tanto ao seu lado, participamos de eventos, de conclaves, nós lutamos pelo Estado de Direito, nós lutamos pela democracia como advogados. Eu não imaginava que um dia eu viveria um momento como este, em que eu saúdo o meu amigo e saúdo o grande juiz e saúdo o ministro que está defendendo a democracia deste país. Não tenha dúvida que neste momento, Barroso é o apóstolo da liberdade e da democracia. Nós precisamos contar com este apoio necessário da sociedade civil, a sua conduta, a maneira como está se conduzindo. A sociedade civil tem um dever, a obrigação de estar de pé e estar ao mesmo tempo de mãos dadas com aquele homem que hoje espelha a confiança que nós depositamos na justiça brasileira. Um grande abraço, Barroso. Obrigado, mestre Isaac Carlos Dias, os grandes nomes da advocacia brasileira, e o ministro da Justiça, como brinquei no início, foi quem me iniciou, digamos, na vida pública federal, quando me nomeou para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e nunca mais saí desse ramo. Início agora com o presidente Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, ABC. O som está fechado, professor. Essa é a frase que eu mais ouço nos últimos tempos, mas fechado por razões eletrônicas. As palavras, às vezes, não passam só por causa disso. Razões do microfone aqui. Pesado ministro, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela sua defesa forte, elegante, ética, da democracia no nosso país, pela defesa importantíssima da liberdade, que acaba sendo uma liberdade de expressão, e que, para nós, da ciência, é extremamente importante. Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer. Essa liberdade de expressão, a liberdade de ensino, de estudo, a liberdade de aprendizagem, é peça essencial no desenvolvimento da ciência e das nossas universidades também. Esse clima que se instala no Brasil de perseguição à cultura, à inteligência, é nocivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país. Então, por isso, nós nos preocupamos com o clima que está sendo criado em torno das eleições do ano que vem, porque já vimos isso antes, e de várias formas, essas tentativas de diminuir, de reduzir a liberdade e de acabar com a democracia. Então, essa luta é muito importante, nós nos aliamos a ela e, para nós, a sua participação tem sido fundamental, realmente, em relação à situação atual. Parabéns, e quero dizer que a comunidade científica está preocupada, realmente, com as ameaças à democracia e as ameaças à liberdade de expressão. Peça fundamental para o desenvolvimento da cultura, da inteligência e da ciência nesse país. Obrigado por nos receber. Muito obrigado, doutor Luiz Davidovich, também ouvi com muito prazer. Eu sou um defensor empenhado de educação básica e investimento em ciência e tecnologia. Acho que esse é um binômio. Nós temos aqui conosco o doutor Renato Janini, que foi ministro da Educação. tive a oportunidade de recebê-lo aqui, ainda no Supremo. Eu acho que o que nos atrasou na história foi o atraso em dar prioridade à educação básica, que nós só universalizamos quase um século depois de outros países. E agora, doutor Luiz Davidovich, estamos de novo nos atrasando, mas vamos nos recuperar com atraso, mas não tarde demais, na questão do investimento em ciência e tecnologia. O conhecimento é hoje o grande ativo do mundo e eu espero que em pouco tempo nós consigamos trazer essas duas prioridades para o foco das políticas públicas. Educação básica de qualidade e universalizada do ensino infantil da primeira idade até o final do ensino médio e investimento suficiente e adequado em ciência e tecnologia, prestigiando-se as instituições de ponta. O senhor é muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença e por suas palavras. Padre Renato. Muito obrigado pelas palavras também, ministro. Música para meus ouvidos. Agora nós temos a palavra do presidente Paulo Jerônimo de Souza, ministro, que é da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Boa noite, ministro. Em nome da Associação Brasileira de Imprensa, quero cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Também quero exaltar a sua determinação e a sua coragem na defesa das urnas eletrônicas e da lisura do pleito de 2022. Em nome da BI, do alto dos seus 113 anos de lutas em defesa das liberdades democráticas, da liberdade de expressão, quero manifestar nosso apoio e nossa solidariedade, tendo em vista a campanha espúria empreendida por esse infame presidente Bolsonaro contra a vossa excelência. Deixo aqui, senhor ministro, o meu abraço e um abraço incondicional de todos os associados jornalistas da Associação Brasileira de Imprensa. Um abraço, ministro. Muito obrigado, senhor Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Eu acho que nós nunca precisamos tanto na vida de imprensa profissional, independente e de qualidade como nós precisamos hoje nesse mundo marcado pela desinformação, pelas campanhas de ódio, pelas teorias conspiratórias, pelas mentiras deliberadas. a imprensa como sempre foi e hoje mais do que nunca é um dos pilares da resistência democrática em busca da verdade possível. Numa democracia não há donos da verdade, portanto, a verdade é plural. A verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem e nós precisamos enfrentá-la e a imprensa tem sido decisiva nesse papel. Pode que também fico imensamente gratificado que o senhor esteja aqui pela sua presença pessoal e pelo que o senhor simboliza em termos de lutas pela liberdade no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. A nossa luta é a sua luta em defesa da liberdade de expressão. Estamos juntos. Padre Renato. Ministro, por último, por fim, mas não menos importante, o recém-empoçado presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, ministro Renato Janine Ribeiro. Caro presidente, eu tenho o grande prazer de revê-lo neste momento, seis anos depois que o senhor me recebeu no seu gabinete, quando eu estava no Ministério da Educação, e hoje volto aqui representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que além dos filiados individuais, reúne 160 sociedades científicas. E a nossa batalha é a sua batalha. Assim como o senhor defende sempre os valores iluministas e democráticos, nós defendemos sempre os valores da ciência, do conhecimento e da democracia. A ciência, eu tenho insistido, ela foi se afastando, vamos dizer, do seu vínculo com a pesquisa militar, que de certa forma prevaleceu, e de que a bomba atômica é talvez o mais claro exemplar, e foi caminhando para valores que são mais vinculados à paz. como a saúde, o meio ambiente e a inclusão social. Então, em nome da SBPC, eu queria prestar solidariedade ao senhor diante dos ataques que têm sido vítima, e também por todas as suas ações em defesa da lisura do processo eleitoral e dos valores democráticos que custaram tanto ao Brasil serem estabelecidos e que não podem ser ceifados pela levandade de alguns. Então, nossa solidariedade, ministro Barroso. Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro. Eu tive um tio muito querido que já se foi há alguns anos, a Iti Musate, era um dos cientistas de manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, um dos dez que foram caçados pelo Médici no massacre de manguinhos em 70, que era ligado tanto à sociedade brasileira para o progresso da ciência quanto também à Academia Nacional de Ciências. E ao vê-los aqui, me lembro dele que também era um homem de ciência e um homem que lutou incansavelmente pela redemocratização do Brasil, viveu no exílio e depois voltou para o Brasil para tentar desenvolver a ciência aqui entre nós. Eu não poderia exagerar o bem que faz ao meu coração ter a presença de pessoas representativas e queridas como os senhores e senhoras que estão aqui. De modo que eu agradeço de coração o apoio que não o tomo propriamente como um apoio pessoal, mas como um apoio institucional à justiça eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral e à causa que nos une a todos, que é a causa da democracia. Eu gosto de dizer, presidentes, que a democracia tem lugar para progressistas, tem lugar para liberais, tem lugar para conservadores, só não tem lugar para a intolerância, para a violência, para a agressividade, para a inaceitação do outro. Nós podemos concordar, nós podemos divergir, mas o que caracteriza o mundo civilizado é a capacidade de tratar todas as pessoas com respeito e consideração, mesmo na divergência. A vida democrática hoje é feita de um debate público permanente entre pessoas livres e iguais que se tratam com respeito e consideração. E acho que é esse o caminho que nós devemos percorrer. Eu li uma certa vez e gosto muito dessa passagem, a gente na vida ensina sendo. e, portanto, nós procuramos ser e nos comportar de acordo com os valores que nós defendemos. Fico muito grato mesmo pela presença de todos e, se alguém mais quiser fazer o uso da palavra, eu uso com muito prazer. Vejo aqui meu querido amigo professor Oscar Vilhena, aliás, foi quem me contatou para essa reunião. Oscar, pelo menos uma boa noite aqui para o seu amigo. Veja, eu queria também te parabenizar na centralidade que a sua liderança tem imposto não só ao TSE, mas ao Supremo Tribunal Federal, nesse momento gravíssimo desses trinta e poucos anos de democracia funcional. Todos nós, José Carlos já colocou isso, podíamos antecipar que você ocuparia esse papel. mas não esperávamos para o seu bem que fosse tão contundente e num momento tão duro. Mas é muito reconfortante para cada um de nós vê-lo nessa posição, vê-lo na posição de quem hoje constitui a principal força de resistência aos ataques à democracia. Então, eu dou um abraço ao amigo, mas também aperto a mão do ministro que vem oferecendo essa resistência àqueles que atacam a democracia. Parabéns. muito obrigado, Oscar. Padre Renato, mais alguma das pessoas vai fazer uso da palavra? Senhora, silêncio. Ok. Bom, já. Olha, eu agradeço de coração a todos todos os que estiveram aqui, olhando pelo alto da minha tela, Paulo Jerônimo de Sousa, presidente da ABI, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, como nós estamos precisando de ciências no Brasil, no mundo, aliás, o mundo está precisando de um choque de iluminismo. Obrigado pela sua presença. Vejo aqui, representando, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o Eduardo Damiã, que é uma advogada eleitoralista reconhecido, prazer tê-lo aqui também. Vejo hoje o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, e agradeço muito particularmente a Dom Valmô Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A vida é feita de atos reais e a vida é feita de atos simbólicos. E nas duas dimensões, poder ter estado aqui com os senhores e com as senhoras, dar um alento ao meu espírito e ao de todos nós que hoje procuramos assegurar as liberdades democráticas que conquistamos e preservar a estabilidade institucional do Brasil, que já dura mais de três décadas e que, se depender de nós, continuará a ser um projeto duradouro, se possível, infinito. Díssimo obrigado, uma boa noite a todos, muito grato pelo apoio, estamos juntos. Muito obrigado, ministro, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.